E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês, né, eu vou fazer com vocês aqui um arrume-se comigo, volta às aulas, um arrume-se comigo pra escola. Tô super ansiosa pra esse vídeo, porque eu não vou mais pra escola, eu já terminei, eu já concluí os estudos, graças a Deus. Acho que 2020 que eu fiz o terceiro ano, não sei, não lembro. Mas não vou mais pra escola, mas vou fazer um arrume-se comigo aqui, uma maquiagem bem bonitinha, como se eu fosse pra escola. Pra vocês se inspirarem e arrasar aí no primeiro dia de aula, nas voltas às aulas. Eu era aquela menina que sempre ia maquiada pra escola, gente, eu sempre amava me arrumar pra escola. E na época ainda eu ia, tipo, lá pra 2017, passava um tanto de rímel, ficava aqueles filhos enormes, cheios de rímel. Eu ia pra escola me achando linda, mas na época era modinha, tipo, passar muito rímel, sabe? Mas eu sempre gostei muito de me arrumar pra escola. Quando eu estudava, eu já trazia esse tipo de vídeo no canal pra vocês verem, gente, ó. Eu tô aqui no YouTube faz tempo, então me valoriza, deixa o like, se inscreva aqui no canal, estamos a arrumar 400 mil inscritos. E ativa o sininho de notificação pra sempre que eu passar vídeo no YouTube te mandar. Então, bora pro vídeo, eu vou fazer uma maquiagem super bonitinha aqui pra escola, volta às aulas. Eu tô super perdida, como eu não tô estudando mais, eu não sei se já voltou às aulas, se ainda tá voltando. Mas eu tô vendo que tem bastante gente fazendo arrumos comigo pra escola, e vocês me pediram. Então, vou fazer também, tá? Então, usem as makezinhas aí que eu vou ensinar aqui pra vocês. Para arrasar aí no primeiro dia de aula, que a gente gosta disso, né? A gente gosta de ir bonitinho no primeiro dia de aula, a gente vai o resto do ano igual um urubu. Mas no primeiro dia tem que ir bonitinho, né? A gente vai saber se tem um bairrozinho bonito na nossa sala, né, gente? Mas então é isso, gente. Um beijo, vai deixando já muito like, me seguir no Instagram, arroba rádio geloara, e me seguir nas minhas redes sociais. No caso, eu acabei de falar isso, gente, eu sou meio... Eu tô precisando de voltar pra escola, como vocês estão percebendo, eu tô meio boa. Mas é isso, então. Um beijo. Bora pro vídeo. Gente, eu tô gravando em um formato diferente. Como vocês estão vendo, eu não sei se eu olho aqui ou se eu olho aqui. Às vezes eu tô olhando assim pra frente, que onde tá o espelho da minha penteadeira. E quando eu olho aqui, eu tô olhando pra câmera, tá? Então, olha, eu tô tentando ver aqui na tela do celular. Então, eu vou tentar gravar nesse formato aqui hoje, porque a iluminação fica melhor pra gente, tá? Bom, o que eu fiz? Eu não consigo... Gente, é muito estranho gravar sem olhar pra você, que eu sempre gravo olhando pra mim. Agora eu não tô nem me vendo, tô olhando pra câmera. Pra câmera fora ou não tá onde de trás. Bom, gente, o que eu fiz? Eu já hidratei a pele com esse hidratante aqui, ó. Maravilha, Charles. E passei esse sérum aqui da Max Love, que tá a ilha dor, porque eu tô com a pele muito estranha. Inclusive, depois eu vou fazer um skincare. Gente, eu tô feia. E eu tô de biquíni, porque tá muito calor, gente. Meu Deus, tá tão calor bucão aqui na minha cidade. Bom, então vamos começar o reboco. Vou começar passando a base da Bruna Tavares, que essa base aqui, ela é ótima, sério. É muito boa mesmo. Só falta eu não gostar do formato que tá no vídeo, depois eu não postar. Espero que eu goste, porque, gente, do céu. Experimentando novos ângulos, né? Gente, passei muito, mas não tem problema, não. A gente gosta de cabeça, né? Não importa, passa um pouquinho de maquiagem na casa. Calma aí, gente, que minha esponjinha sumiu. Vou dar uma voltinha. Tá aqui na minha bolsa. Eu levo as coisas tudo na bolsa, que eu vou pra loja. Não tem escova de dente aqui dentro. O cartãozinho da minha cabelinha. Ai, tô coçando, ai, tô coçando. Ah, socorro. Ai, gente, nossa senhora. Ai, eu vou espalhar a base, então, aqui. Com a minha esponjinha. A minha esponjinha da Mariana Charles. Não sei se assim pronuncia. Ai, minha mãe, isso tá coçando por causa da base. Com o escorrendo. Passei muita base. Passei menos. Eu gostava de passar. Não é indicado, né? Mas eu gostava de passar Baby Queen pra ir pra escola. Eu sempre usava Baby Queen. Só que aí o meu acabou. Na verdade, nem acabou. Eu dei pra minha mãe, que agora eu não estudo mais. Ela não gosta dele. Porque ele é... É muito fininha a cobertura. E me deixa oleosa também. Começou me deixar oleosa o Baby Queen. Mas se você tiver Baby Queen, é bom. Porque ele é... Além dele ter filtro solar. Ele é leveinho pra escola, né? Só que eu passei muita base. Eu tava distraída falando com vocês. Vai ficar muito reboco, gente. Usem menos base. Eu já começo a uns comigo aqui. Eu errando, gente. Nossa senhora. Agora eu vou passar o corretivo. Já não basta o quilo de base que eu passei. Eu ainda vou passar o corretivo. Gente, o primeiro dia do dia... Primeiro dia de aula vale esse rebocão. Fala sério. Parece que tá indo pra uma festa, né? Nossa senhora. Mas como eu falei, gente... Manera um pouquinho aí no reboco. Agora, gente... Eu vou então pro... Pro pó. Vou selar tudo isso. Eu fico tacando aqui no nariz porque tá coçando. Aí eu fico coçando com a esponjinha. Agora eu vou selar tudo isso aqui com o pó pra você não derreter. O bom seria estudar à noite ou de manhã. Porque não é tanto calor, né? Agora é a tarde, gente. O horário... O horário que eu me peço estudar é a tarde. Eu já estudei de manhã. No caso, eu não gostava de acordar cedo. Não gostava também de estudar de manhã. De tarde também é muito calor. E passar o dia inteiro na escola eu não gostava. Aí no meu último ano eu fiquei à noite. Aí era top estudar à noite. Nossa, muito bom. Eu prefiro estudar à noite do que à tarde ou de manhã. E eu comecei a estudar à noite também por conta que eu comecei a trabalhar no YouTube muito cedo. Muito cedo não. Tinha 17 anos. Quando eu realmente comecei a trabalhar com o YouTube. Ganhar meu dinheiro com o YouTube todo mês. Antes não era todo mês que eu ganhava, não. Mas desde os 17 pra cá virou assim meu trabalho fixo. Eu ganho todo mês com o YouTube. Aí também, né, estudar de tarde pegava muito o meu tempo. Eu não conseguia gravar. Aí de noite eu conseguia dar conta tudo de tarde. E ia pra escola à noite de boa. Acho que era às 6 horas que eu começava a aula. Terminava às 10. Aí eu tava tentando fazer minhas coisinhas. Um dos motivos que eu voltei é que eu mudei pra noite. E adorei. Porque realmente, gente. Estudar de tarde. Ocupa muito tempo. De manhã também é bom, né. Seria bom pra mim que tava... É... Dava tempo de eu gravar também. Fazer minhas coisinhas de tarde, de noite. Só que, gente. Eu sou meio ruim pra acordar cedo. Aí eu preferi a noite. Mas, ó. Passei aqui o pó então pra selar. Todo o nosso reboco. Esse pó que eu usei é esse daqui. Da SP Colors. Não me tira da FENZ. Tô com SP Colors na cabeça. Aqui embaixo do olho eu vou passar um pouco a esponjinha. Porque eu não tô gostando. Tá meio olho e olho aqui, ó. Prontinho. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou limpar minha boca. Que vocês sabem, né? Que eu não gosto de cacar a boca desse jeito. Que aí me segue aqui, sabe? Se você chegou nesse vídeo através desse... Se você chegou no meu canal através desse vídeo... Já se inscreva, caballera. Vamos chegar com a tinta no inscrito. Eu vou ajudar a blogueira pro palha de vocês. E prontinho, ó. Limpei minha boca. Agora eu não fico mais assim... Agulhada com essa boca suja. E agora eu vou pra o contorno. Bom, meninas. O que eu vou fazer? Vou fazer um contorno aqui mais leve. Se eu não sei onde tá a palitinha. Achei. Essa que eu vou usar. Da Levi. Gente, pra essa maquiagem, nunca é de marca. Tem pra dar as baratinhas. Eu não tenho coragem. Na verdade, eu não tenho dinheiro pra comprar maquiagem caramba. Pelo amor de Deus. Essas aqui... Dá um jeito, não tá bom. Ó, eu cato os dois. Faço o boquinha de peixe. E passo. Nessa minha testa é enorme. Gente, vocês acham que minha testa tá grande? Eu acho que eu sou textuda, cara. O que é pra nascer grande em mim, nasce pequeno. O que é que é pra nascer... Que é o nasce grande, pelo amor de Deus. Peito nasce pequeno. Aí eu tenho o nariz grande, testa grande. Minha orelha era grande. Pra quem não sabe, eu fiz cirurgia, metoplastia. Porque minha orelha não era grande. Ela era pra frente, assim, ó. E eu odiava, gente. Uma das coisas da minha... Porque eu odiava ir pra escola com a minha orelha. Sério. Porque às vezes eu tava estudando. Aí ela ficava assim, ó. Pra fora. E, gente, eu tinha um pavor disso. Graças a Deus fez minha cirurgia. E autoplastia. Agora eu não tenho mais problemas com as minhas orelhas. Mas, é... Eu tinha orelha assim pra frente. Puxei pro meu pai. E a minha irmã também. Ela tinha. Ela fez cirurgia também. Mas agora eu vou passar o blush. Vai ir bem bonitinho. Com o rostinho corado. Aí eu uso o mesmo pincel mesmo do contorno. Eu faço assim pra minha maçãzinha ficar pra cima e eu passar nela. Agora, vou passar o iluminador. Esse aqui é muito gostoso. É muito bom. Aí eu vou pegar o pincel. E eu vou passar com o pincel. É bom molhar ele com bruma pra ele fixar melhor. Só que eu comi a minha bruma. Eu vou passar... Colocar glitter aqui, ó. Pra fazer aqueles negócios do TikTok. Que espirra na roupa e não fica brilhante. Só que eu coloquei brilho... Aqueles de escola. Grosso. Aí entupiu o negocinho. Não quer mais... Sair, ó. Eu espirro, mas não sai nada. Porque eu comi ele. Não consegui comer o negócio. Mas, ó. Eu passo o iluminador aqui no nariz. Aqui na boca. Aqui. Gente, eu esqueço que eu não escurei pra escola. E tá tacando produto na cara. Mas eu gosto. Eu iria pra escola assim. Tô nem aí. Podem me julgar. Nossa, eu esqueci de afinar o nariz. Pelo amor de Deus. Meu nariz é muito feio. Vou fazer rinoculastia, gente. Se Deus quiser, um dia eu faço. O nariz é grande de lado. Ele não é grande. Ele é caído aqui. Tá vendo essa pontinha? Eu não aguardo essa pontinha. O nariz. Eu já falei pra vocês. Tem só um radígio. Seu nariz tá bom. Não tem nada no seu nariz. Não faça cirurgia. Mas, gente, me incomoda. Aí eu vou fazer rinoculastia. Só que eu tenho muito medo de fazer rinoculastia. Porque é no rosto, né? Se ficar ruim, tô... Então... É o ponto do meu rosto. Tipo... Se der ruim, tudo deu. Mas eu tenho vontade, gente. Eu tenho vontade. Tinha muita vontade de fazer rinoculastia. Mas eu tenho muito medo também. Se não, já teria feito. Teria nada. Eu tenho dinheiro. Coitada. Como é que faz no plástico? R$2,00 na conta. É difícil. Mas, ó. Pronto. Fina em meu nariz. Agora... Não vamos precisar fazer aquela coisa de deixar a nossa sobrancelha, gente. Como se tivesse passado carvão. Pelo amor de Deus. Se não você faz isso, para de fazer isso. Vou pegar só um pouquinho aqui, ó. De pigmento. E dar só uma preenchidinha. Só pra tirar a base mesmo. Porque eu tenho um micro na sobrancelha. Gente, eu era na causa. Na época de 2015. Não, 2015. Eu ia com a sobrancelha igual carvão para a escola. Mas, gente, era normal aquilo na época. Todo mundo ia com a sobrancelha super marcada para a escola. Eu também ia. Mas, gente, hoje em dia é ridículo, né? Tem quem goste. Mas, eu não curto muito, não. Pronto, gente. Olha que princesinha das vezes, né? Ó, o make então está quase pronto. Agora, eu só vou fazer uma coisinha aqui na linha d'água. Porque... Pra não ir assim. Vou passar lápis branco. Gente, ai, que nostalgia. Eu ia super na minha época de, sei lá. Nono ano. Eu amava passar lápis branco pra ir pra escola. Ficar aquele olhinho de boneco. Que jovem, mas eu adorava. Gente, eu só ia pra escola com o lápis branco aqui, ó. Porque ele abre o olhar. Fica com o olhar mais grande. Fica bem bonequinho. Aí, eu vou passar, então, o lápis branco. Ai, o meu... Tá um olhinho de pintador nele. Peraí, que eu tenho outro. Aí, eu vou passar um pouquinho de lápis branco aqui na linha d'água. Se vocês querem ver, tem blog aí de quando eu ia pra escola, gravava o blog. Então, eu vou assistir meus vídeos antigos. Olha só, tá vendo? Ele fica bem bonitinho, porque ele abre o olhar. E aí, você fica com o olhar mais de bonequinha, ó. Eu gosto bastante de fazer isso. Pentear meus cílios aqui agora. Nas pálpebras, eu vou passar um pouquinho de marrom. Só pra não ficar esse branco aqui, de base, de pó. Então, eu vou passar um pouquinho de marrom. Assim, dou uma esfumadinha aqui, ó. Só pra não ficar... Branco, assim, de base, que eu não curto, não. Mas é bem pouquinho mesmo, gente. Quase imperceptível. Gente, eu ouvi no barulho de grilo de rua, que a janela tá aberta do meu quarto, porque tá calor. Meu quarto é de frente pra rua. Olha só, tá vendo? Já deu uma super diferença. Fala sério, ó. Gente, olha que bonitinho que tá ficando. Tô adorando. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo marrom que eu passei em cima. Vou pegar um pincelzinho assim, ó. O mais lindo de gato. E vou passar aqui, ó. Eu não vou passar rímel aí embaixo, que eu não gosto. Mas se você gosta, passa um rímel aí embaixo também. Porque o meu cílio já é bem marcado em cima. Mas se eu passar aí embaixo, fica pensando um aranha. Às vezes eu gosto, mas a maioria das vezes eu não gosto. Aí, ó. Dei uma esfumadinha aqui de baixo. Com o marronzinho. Agora, eu vou passar lip tint, né? Ideal pra escola. O meu é esse aqui da DNA. Faz muito tempo que eu não uso lip tint. Porque eu fiz micro labial também. Micro não. É, eu não sei, gente. Eu acho que é micro, assim. Que deixa a boca rosinha, sabe? Eu fiz. Aí, eu não vejo tudo na cidade de Petit, porque a minha boca já é coradinha. Ó, passei lip tint. Que princesa, amor. Agora, eu vou passar um hidratante. Cadê o hidratante? Esse aqui é o da Nivea. De morango, só pra deixar a boca hidratada. E a make é essa aqui. Que é a make que eu vou pegar vocês. Pra vocês verem melhor. Como que ficou essa makezinha. Gente, é super bonitinho pra escola também. Assim, de tiarinha. Eu nunca fui. Porque eu tinha a orelha grande. Aí, eu não gostava. Mas, ó. Bonitinho pra escola, assim, também. De tiarinha. Fica bem neguinha. Bem bonitinho. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês a make mais certinho. E vou montar um look bem bobadeiro. Pra gente ir pra escola, assim. E estilosa. Porque na minha época de escola... Olha, eu me sinto a minha mãe falando da minha época. Eu ia... Eu não sabia muito me vestir, não. Na verdade, gente. Quando eu falo isso. Eu me vestia como as pessoas vestiam na época. Só que aí, hoje em dia, não é mais bonito. Aí, eu falo isso. Mas, eu não ia passando vergonha pra escola, viu? Eu ia quando era modinha na época. Mas, hoje em dia, não é bonito. Quando a gente olha as nossas coisas do passado. A gente vê que a gente não é uma moda muito bonita que a gente se liga. Mas, enfim. Agora, eu vou lá montar um lookzinho bem bobadeiro. Pra gente ir pra escola ser uma rasane. Com calça jeans e camiseta. Coisa que todo mundo tem em casa, tá? Gente, montei um lookinho aqui. Não tá muito bonito. Confesso pra vocês que eu não tô curtindo muito. Porque todas as minhas calças jeans são muito rasgadas. Essa que eu coloquei é a menos rasgada que tem. Mas, ela não é muito bonita. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês o lookinho. Coloquei uma camiseta aqui. Como se fosse um uniforme escolar. Porque eu não tenho nenhuma camiseta. Essa é a mais camisetinha assim que eu tenho. Aí, eu dei uma amarradinha aqui. Mas, nada que fique mostrando a barriga. Que não pode. Mas, ó. Coloquei, então, uma blusinha aqui. Normalzinha. A minha calça, gente. Tá toda amarrotada. Vocês ignorem que eu não uso essa calça. Inclusive, eu vou dar ela pra alguém. Porque eu não gosto dela. Mas, como eu falei. É a menos rasgada que eu tenho. Pra mostrar pra vocês. Coloquei um cintinho. Porque, gente. Um cintinho faz toda a diferença no look. Então, apostem em cintinhos. Aí, ela é assim. E coloquei um tênis branco. Normal. Eu não curto essa calça. Porque aqui embaixo, ó. Ai, peraí. Eu treinei perna hoje. Focou. Aqui embaixo, gente. Ela é muito larga. Tá vendo? E essa aqui já é o dobrado dela. Não fui eu que dobrei. Então, não tem como eu arrumar. Aí, então, eu coloquei um tênis. Branquinho. A calça. E a camisetinha. E a camisetinha, gente. Então, ficou assim o lookinho pra ir pra escola. Eu não iria assim. Confesso pra vocês que eu não iria com essa calça. Eu iria, provavelmente, ter que comprar a calça se eu fosse pra escola. Porque as minhas são tudo muito rasgadas. Mas, como eu não vou pra escola. Esse vídeo é só pra vocês se inspirarem mesmo. Eu coloquei essa calça, tá? Mas, então, foi esse o vídeo. Olha, meio que quando ficou bem bonitinha. Bem, assim, bonequinha. Vocês gostaram? Falam que sim. Pra eu que é feliz. Então, vai deixando o like aqui no canal pra me ajudar. Se inscrevendo, se você ainda não é inscrito. Me seguir nas minhas redes sociais. No meu Instagram. Que eu sou bem legal. Juro pra vocês. Vocês vão vão sempre aprender de começar a me seguir. Trago vídeo pro canal aqui quase todos os dias. E quando eu tô inspirada, eu trago todos os dias. Então, ó, deixa o like e ativa o sininho de notificação. Pra sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube te notificar, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Uma boa volta às aulas pra vocês. Bora estudar, gente. Sem preguiça. Que estudo nunca é demais. É muito importante pra escola. Então, bora começar a estudar. Aí, ó. Em 2022 é próximo. Um beijo. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.